é que ela não enxerga o seu problema ela não entende e não aceita a sua real condição não tem como você ajudar quem não sente que precisa de ajuda o grande problema da igreja de Laodiceia, dessa fase da igreja é que ela não aceita ou não entende, não enxerga o seu problema e o que está acontecendo? a partir do momento que ela não enxerga e a igreja de Deus é essa então a gente pode aplicar para a primeira pessoa essa igreja é cega e aqui o texto diz, você é pobre, cego e nu olha, eu conselho que você compre colírio, brava, você enxerga para que você veja queridos, a realidade de Laodiceia a nossa realidade, somos ricos em recursos mas muitas vezes pobres em amor a gente tem facilidade para gerar estrutura a gente tem aqui, ok, a gente pode falar assim ah, mas esse prédio é nosso mas todo sábado de manhã ele é nosso a gente usa e temos estrutura que cabe mais 100 pessoas aqui a gente tem facilidade de estrutura mas não temos tantos movimentos do espírito e eu tenho um sonho que eu acho que não é meu, eu quero crer que é de Deus da gente ter o nosso local próprio com a nossa identidade que a gente possa usar durante a semana mas se hoje, se hoje entrasse na nossa conta mais sei lá, quantos mil dólares, 200, 300 mil e falassem gente, nós podemos comprar aquela casa e fazer esse projeto amanhã e podemos fechar o contrato será que estamos preparados para usar a estrutura? para que essa estrutura gere movimento? vocês estão me entendendo? então, nós temos muita facilidade para isso temos muita tecnologia e pouca comunicação de virtudes e hoje, esse assunto tem me incomodado porque todos nós vivemos uma realidade virtual a gente se fala muito pela internet mas eu já percebi que eu posso ter me enviado a mensagem mas nem sempre eu comuniquei então, eu mandei mensagem para o Paulo essa semana e eu comuniquei porque demorou para me atender você já trabalha muito, correu muito mas eu não comuniquei depois a gente se falou e a gente comunicou aí a gente contou a vida, contou a história compartilhando o sentimento como é que está cuidando-se um do outro mas, enquanto foi só uma mensagenzinha então, você percebe que a gente tem facilidade de de muitas vezes usar a tecnologia mas nem sempre a gente está comunicando então, conseguimos produzir muitas vezes até bons programas, projetos mas nem sempre estamos conseguindo gerar vida queridos isso é um caos e essa é a realidade lá no sério nunca houve um povo com tanta estrutura com tanto recurso você acha que na época lá dos apóstolos a gente sabe a realidade média a igreja nunca teve estrutura agora, olha o versículo 15 aqui mantém a sua Bíblia aberta, por favor deixa Deus falar contigo vem comigo aí verso 15 diz assim eu conheço as tuas obras eu sei que não és frio nem quente quem dera se fosse frio ou quente estamos sempre gormos no tua ponto de vomitar esse texto aqui a gente precisa começar a entender que Laodiceia vive uma crise de identidade uma crise de identidade você não é nenhuma coisa nem outra é que nem o adolescente o adolescente ele está saindo da fase infantil ele não é mais criança não é adulto entendeu? então a gente já começa a cobrar que ele é adulto mas ele não tem autonomia de adulto então é só um exemplo o adolescente normalmente vive uma crise de identidade ele não sabe quem ele é e Deus está olhando para a gente e está falando assim olha, você não é frio e nem é quente e eu estou a ponto de te vomitar está me dando ânsia está me dando igual diz o mineiro não sei se acha que é o mineiro também está me dando gastura o que está acontecendo nessa relação aqui? vamos aprender algumas coisas bem interessantes quando eu tive essa informação achei muito interessante ali na região de Laodiceia a gente sabe que a Laodiceia era uma igreja mesmo havia as igrejas fundadas ali na Ásia Menor e nessa região de Laodiceia haviam águas termais ok? águas quentes que saem do solo você já foi em piscina de água quente que sai do solo lá em Caldas Novas esses lugares assim? Posso de Caldas tem também? olha só vocês são chiquinhos então era uma cidade rica luxuosa possivelmente tinha muitas clínicas muitos spas muitos lugares em tratamento então a água quente era utilizada para cura para tratamento de doenças e aí ok? está tudo certo tomara que fosse quente porque cura só que a água fria a água potável a água para beber água que refresca água fria fresquinha Maria vinha das colinas nos aquedutos existem ruínas de aquedutos até hoje você descobre olha aqui era a região de Laodiceia e chegava água aqui porque eles não tinham água fresquinha para tomar ali ouve? e qual é o problema da água quente e da água fria? nenhum porque a água fria serve para matar a sede e a água quente serve para curar o que está doente só que o problema é que em algum momento essas águas se cruzavam e elas ficavam mortas e aí não servia nem para curar e nem para matar a sede e é essa indefinição que eu estou chamando aqui de uma crise de identidade que vive o crente moderno que não sabe direito quem é para onde está indo o que está fazendo a vida então só trabalha 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 e pensa que a vida é só isso todo carinho estou falando isso tem que trabalhar mesmo mas dá para ir trabalhar não sendo escravo no trabalho e o que acontece essa indefinição gera isso então em outras palavras Deus o próprio Deus Jesus está falando ali vocês não sabem quem vocês são então não cumpre o seu propósito a indefinição gera isso não cumpre o propósito nem mata a sede e não traz cura e eu estou a ponto de vomitá-los Deus fala para a igreja então o que está acontecendo tudo demanda uma coisa a partir do momento que eu entendo que eu tenho um propósito e vivo segundo esse propósito não vivo essa crise de identidade eu sou submisso a ação a voz do Espírito a gente começa a ter uma relação saudável queridos é Jesus falando filhinhos vocês vocês não sabem quem vocês são vocês não sabem se servem a mim se servem ao eterno ou se servem as coisas transitórias desse mundo amados esse assunto é sério e para piorar a situação palavras de Deus diz que a gente é cego e a historinha diz o pior o pior cego é aquele que não quer enxergar gente isso é duro isso é para a gente pensar não sentimos necessidades de mudanças há uma coisa velada na gente alguma coisa que está errada que a gente não consegue sentir necessidade de mudança porque quando a gente tem necessidade mesmo a gente vai atrás daquilo pensa numa numa situação marido e mulher saiu aquelas fariscas assim quase que voou os pratos um negócio assim mas os dois se amam e aí eles param e falam assim a gente tem que mudar ou a gente muda ou a gente se para mas os dois se amam eles metem tritapas e beijos então eles vão buscar o que? mudança eles entendem que tem mudança onde é que onde é gerado a necessidade de mudança a referência de algo melhor eles olham o casamento do João o João com a linha por que não pode ser assim? o Zezinho e a e a Josefina estão felizes eles tem referência de coisa melhor e eles não se acomodam naquela situação então o que que está acontecendo hoje? por que que a gente não tem necessidade de mudança? porque a gente está com a referência errada sabe qual que é? eu estou explicando aqui uma questão que que Deus me deu esses pensamentos aqui a falta de referência ou a referência errada nos leva a um comodismo a gente está comparando a gente com a gente mesmo então na igreja vamos imaginar não é é só é só um exemplo né vamos imaginar que a gente em 2000 esquece covid vamos imaginar que é uma vida comum seguindo e aí no ano passado a gente alcançou 5 pessoas para Jesus amém no ano anterior não tinha sido ninguém ou só um ou dois seria uma bênção ainda mais para a realidade nossa 5 pessoas cheias de Deus sangue novo na igreja que a gente evangelizou do zero aqui seria uma bênção ou não? ó com certeza aí a gente agora compara com a gente mesmo algo até bom aí no outro ano a gente alcançou 6 nossa que maravilha no outro ano alcançamos 6 de novo ou 5 a gente compara com a gente mesmo e então a gente se acomoda com a nossa realidade com poucos frutos e eu estou falando uma realidade com frutos mas com poucos e se a gente parar para pensar mas há 5 anos atrás a gente não tinha alcançado ninguém hoje a gente alcançou 5 glória a Deus que foram 11 mas é só para ilustrar o foco não é não são números não tem nada a ver com isso mas quando eu me comparo só comigo mesmo que tem um lado positivo mas é limitado é limitado por quê? quando você olha para Cristo Odete quando você olha para a igreja cristã primitiva que num só dia batizou 3 mil aí você começa a ver assim eu tenho uma referência muito maior e eu tenho que perseguir essa referência porque se eu fizer do Carlos referência ou ele fizer de mim referência ok? simplesmente eu quero ser referência para o Carlos em Cristo mas eu não posso ser a única referência a gente precisa ter algo mais e aí entra um texto que diz assim Douglas olha eu quero que você veja compre colírio e veja olha para Cristo compra de mim o verso diz assim compre de mim ok? compre de mim as vestiduras compre de mim a tua riqueza então o que começa a acontecer aqui? queridos Cristo quer ser a referência a gente sabe que o cristão maduro ele só tem um objetivo ser uma reprodução de Cristo uma pequena cópia de Cristo o alvo dele é Cristo quando quando o próprio Cristo diz assim olha você se acha tão bom mas você é pobre miserável eu vou te dar a riqueza eu vou te enriquecer com coisas que o mundo não dá então ele está falando assim olha para mim compra de mim se abastece em mim agora quando a gente se abastece só das coisas triviais ou de referências baixas pequenas o que começa a acontecer Romilson está tudo bem quase que a gente corre o risco de como igreja falar eu sei que o evangelista certamente já conversou com alguém que falou assim para ele pô mas eu estou matando estou roubando pago minhas contas pago as taxas não trai a minha esposa acho que Deus é tudo legal você é uma boa pessoa como é que você evangeliza para uma pessoa dessa que não sente necessidade de nada quase que a gente age assim com Deus senhor a igreja está vindo aqui a gente está indo está levando eu não estou fazendo nada de errado queridos o negócio não é fazer nada de errado o negócio é que quando eu olho para Cristo ele vai me ensinar a fazer o que é certo o que é o melhor o que é o ideal quando eu olho para a igreja cristã que surgiu cheia de Cristo encharcada de amor há um pensamento que diz assim ele diz que a única ambição daquela igreja era revelar o caráter de Cristo nós acabamos estudando a lição que a gente não pode ter ambição desse mundo aí agora vem a mensagem o serpão e diz o seguinte tenha ambição muita ambição de revelar Cristo percebem? olha como as coisas mudam queridos a igreja hoje vive essa luta falta de referência e logo a gente não sente a necessidade e a grande pergunta de hoje é qual é então a nossa maior necessidade qual é o que que pastor se você perguntasse para mim o que você está querendo dizer ok hoje eu vim para te dizer e responder uma pergunta qual é a nossa maior necessidade o que que a gente está precisando para viver uma nova fase espiritualmente individual e coletiva o que que a gente está precisando olha só aqui um texto inspirado mensagens escolhidas Deus diz ali através de Ellen White o seguinte o revivamento da verdadeira piedade entre nós e piedade aqui tem a ver com amor com bondade ao próximo piedade um revivamento da verdadeira piedade eis a maior e mais urgente de todas as necessidades buscá-lo buscar esse revivamento deve ser o nosso primeiro alvo a primeira ocupação mas aí diz assim também Newman o batismo do Espírito Santo como no dia do Pentecostes levará a igreja ao revivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas queridos se eu orar apenas para Deus manter a igreja funcionando Deus vai ajudar a gente a manter a igreja funcionando porque a nossa referência é ter a igreja funcionando se eu orar agora Senhor eu quero ver as maravilhas do Senhor eu quero ver o Senhor usando o Crisley aqui o Valdir o Rovilson assim como usou o Tiago assim como usou o Pedro assim como usou o João a nossa referência muda eu quero ver maravilhas do nosso eu quero ver gente curada eu quero ver gente transformada eu quero levar aos pés de Cristo os meus filhos a minha esposa maravilhas maravilhas de Deus se eu tenho essa referência humana comum nada vai acontecer mas o batismo do Espírito Santo que muita gente às vezes olha até de forma assim sem entender meio místico pastor o que você está dizendo gente nós temos que estudar sobre isso temos que entender o que Deus Deus tem algo a dar para nós que nós não estamos querendo você entende aqui Jane isso aqui para mim é forte Deus está querendo dar algo e a gente não está querendo o que Ele quer dar a gente quer que Deus abençoe a gente a ganhar a construir a fazer até ter uma igreja um prédio novo e eu acho isso maravilhoso eu oro a Deus para que o quanto antes a gente consiga ter um ambiente diferente de adoração nosso mas Deus quer dar algo muito maior do que isso gente para nós irmos partindo para o para o final não é o final só partindo já que a gente não sente essa necessidade naturalmente já que a gente é osso duro a gente é ruimzinho estou falando a gente estou falando da gente igual eu tá bom você fala o pastor não é abordoado não abordoado foi para mim ok aí doeu tanto falei não alguém vai sofrer mais comigo também né então a abordoada foi para mim ok o puxão de orelha foi para mim então a gente a gente igreja de Deus hoje no tempo real já que a gente tem tanta dificuldade de sentir essa necessidade naturalmente de Deus Deus vai permitir Ele vai criar a necessidade essa é a verdade Ele vai criar a necessidade para o dia e para isso muitas vezes a única ferramenta que Ele tem é deixar o seu povo quebrar a cara essa é a linguagem mais aberta e mais clara que eu tinha Ele vai permitir a gente se dar mal Ele vai permitir a gente quebrar a cara como Ele nos ama e quer nos salvar e Ele está vendo que não consegue salvar e nem usar a gente porque a gente não está querendo aquilo não está em sintonia porque Deus não pode fazer algo que você não quer se você não sentir necessidade do Espírito Santo e necessidade de ser o instrumento dEle Ele não tem como fazer isso do nada aí Ele permite a gente quebrar a cara e na história isso é provado a hora que Adão Ele quer resolver as coisas sem consultar a Deus ele se dá mal a hora que Caim quer fazer a religião dele inventar o culto dele cheio de boas intenções sem consultar a Deus ele vira um assassino você vai vendo na história o ser humano criando situações cheio de boas intenções para resolver aquilo que Deus não pediu para resolver daquela maneira um exemplo bem forte para mim não sei se você se lembra de um episódio lá do Antigo Testamento em que alguns levitas sacerdotes alguns estavam carregando ali a Arca da Aliança no contexto ali de Davi e tal e os camaradas tropeçaram e alguém que não estava permitido tocar na Arca ele vai lá e toca na Arca para dar uma forcinha para Deus e refuminar na hora esse negócio é forte então a gente quer dar uma ajuda para Deus e olha o que eu vim para dizer hoje aqui Deus não quer que a gente apresente uma ajuda Senhor eu venho aqui e tal eu estou vendo meu esforço eu vou ajudar a tua igreja Deus não quer que a gente ajude ele não precisa da nossa ajuda ele precisa a gente subir isso após dele ele precisa que a gente esteja sensível ao Espírito Santo porque é ele que apresenta o projeto é ele que apresenta a demanda e fala filho vem comigo aqui eu tenho a demanda e eu me vi várias vezes apresentando um projeto lindo maravilhoso para Deus e aí eu peço Senhor você está vendo aqui eu estou bem tensionado e tal me ajuda aqui e aí Deus fala filhinho eu estou vendo mas meu projeto é outro e aí ele deixou o Cristo em quebrar a cara para eu entender que não vai sair o projeto azulzinho que eu tinha planejado vai sair laranja como ele planejou gente isso é forte e eu tenho vários exemplos as batalhas as batalhas do povo de Israel quando eles saiam sem consultar o sacerdote quando eles saiam sem consultar Deus voltavam voltavam igual diz o ditado como rabinho entre as pernas voltavam derrotados Deus permite isso você tem a história de sanção enquanto ele estava cheio do Espírito enquanto o Espírito Santo estava com ele além de ser forte com ele com o cabelo não fortão ele era realmente forte mas quando ele não tem mais o Espírito ele foi simplesmente se tornou um escravo com os olhos vazados cegos então o que você vai vendo aqui Davi enquanto ele era um pastorzinho humilde ali cuidando das ovelhas ele estava sensível a voz do Espírito Deus podia usar mas quando ele se tornou em algum momento rico olha a igreja que dá de sério sou rico abastado estou aqui no palácio caiu exemplo agora para fechar essa lógica Deus criando necessidade Deus quer se relacionar com a gente Deus poderia terminar a obra dele sem a gente queridos comigo ou sem amigo a obra de Deus vai avançar se cair uma bomba agora que explodir todo mundo a obra de Deus vai avançar o privilégio é nosso o privilégio é nosso olha agora Pedro a gente sabe que Pedro é uma referência de uma pessoa cheia de desafios mas logo no chamamento dos discípulos ali de Pedro tem um episódio muito interessante Carlos que Jesus ele chama os discípulos ele vai falar olha eu vou fazer de vocês pescadores de homens então perceba que desde o início a conversa de Cristo é eu vou te fazer um missionário se você quer participar comigo no meu reino no meu projeto eu vou te fazer um ganhador de gente e a linguagem era peixe eles conheciam de peixe e agora o peixe para eles seria gente mas o chamamento foi o seguinte Lucinha eles estavam a noite toda pescando a noite toda pescando vou ouvir o sermão de pesca a noite toda com todas as técnicas aparatos eles eram profissionais eles tinham perícia tinham técnica tinham instrumentos corretos a noite toda e não pegaram um peixinho aí chega Jesus já dia claro pertinho da borda horário e situação improvável de sair peixe e aí Jesus vai lá e e faz brotar peixe do nada qual era a lição que Deus estava querendo ensinar ali Pedrão enquanto você está aqui na sua força na sua potência na sua perícia na sua inteligência na sua capacidade você não conseguiu nada agora vem comigo que eu garanto o peixe eu garanto os frutos mas só faz o que eu te mando você está entendendo aqui gente enquanto a gente acredita muito no que nós podemos fazer normalmente a gente se dá mal e esse recado é para mim queridos eu posso eu estou muito longe de ser perfeito mas uma coisa eu tenho energia e vontade de trabalhar e eu tenho descoberto que até isso e toda boa intenção se não tiver o Espírito Santo se não houver batismo do Espírito Santo se não houver unidade em Cristo vai ser apenas boa intenção e muito cansaço vocês estão me entendendo família Deus tem o direito de frustrar nossos melhores planos por que? primeiro porque os planos de Deus sempre são melhores do que os meus sempre segundo porque Deus ele está mais atento ao Espírito a motivação com que é realizada a obra do que os resultados se Deus permitisse a gente avançar na nossa soberba na nossa capacidade a gente seria traído por nós mesmos porque até as nossas boas intenções são contaminadas do nosso egoísmo então Deus tem que permitir muitas vezes a gente quebrar a cara mas eu acho que a gente já quebrou muita cara está na hora da gente viver as maravilhas e por fim a gente tem a tendência de querer roubar a glória que é devida a Deus então Deus não permite a gente fazer a obra avançar ele conta com a gente mas ele não vai permitir a obra dele avançar na força humana porque a gente facilmente rouba a glória de Deus assim eu quero concluir falando de algo muito forte para mim olha esse texto aqui inspirado por Deus o Espírito Santo o Espírito Santo será derramado sobre todos sobre todos quantos se submeterem as suas sugestões e pondo a parte todo o maquinismo humano suas regras inimidoras e cautelosos métodos proclamarão a verdade com a força do Espírito de Deus eu quero ler e meditar com vocês novamente quer dizer eu poderia hoje trazer uma mensagem de acalento emocional espiritual mas eu quero ver você vivendo a plenitude de Deus o entendimento do que Deus quer pra você olha só aqui família o Espírito será derramado sobre todos quantos aqueles que se submeterem a sugestão do Espírito e quando a gente ouve a sugestão do Espírito aí a gente vai pôr a margem a gente vai pôr de lado a força da máquina humana olha a palavra de Eli White o maquinismo está falando de máquina da engrenagem humana as regras que só inibem cautelosos métodos você percebe que a gente está criando uma série de burocracias para amar está difícil muitas vezes algumas coisas acontecer e eu quero falar aqui de algo que me chamou muita atenção é eu quero pegar a ideia que Deus iluminou para que esse texto existisse e aqui está dizendo que quanto a gente confia na máquina o que seria a máquina hoje a igreja como instituição como organização manuais departamentos tudo isso é importante e é curioso que eu quero falar aqui as fases de como uma instituição uma corporação ela surge existe a primeira fase que é chamada de fase homem então pensa aqui numa escadinha em níveis a primeira fase é a fase homem tudo surge com um homem dois três idealizando não é um movimento não é nada é homens no sentido fase homem que está centrado em dois três que estão ali com algumas ideias então você olha hoje para o para o dono da tesla como chama lá o camarada então esse camarada ele é um gênio ele trouxe várias evoluções na tecnologia surgiu o movimento que hoje está ali ganhando bilhões de dólares surgiu como um homem mas ele já é uma corporação multinacional agora o que está acontecendo primeira fase homem a igreja então passou por isso tinha ali meia dúzia estudando a bíblia orando senhor e aí a segunda fase e a fase movimento a igreja adventista do sétimo dia ela não queria os nossos pioneiros não queriam se organizar não queriam ter nome de igreja não queria ter placa não queria ter prédio Jesus está voltando só que a revelação de Deus foi olha para alcançar o mundo a gente vai ter que se organizar e então veio o movimento o movimento eu gosto de entender o Wilson a igreja de Deus como um movimento profético na história a igreja não é o fim em si mesmo Deus instituiu isso a serviço do reino dele para o fim Jesus voltou não tem porque ter prédio ter igreja organização não tem mais nada se a gente amar mais a igreja na sua instituição máquina o culto a programação os cargos faz sentido é como você querer fazer uma viagem você ama tanto o carro que você não vai gastar esse carro você vai ficar dentro do carro a hora que você chegou no destino não, não eu quero ficar no carro aqui porque gastei muita energia para esse carro ficar bom e ele chegar até aqui esse carro chamado igreja só serve para uma coisa cumprir o propósito te levar do ponto A ponto B e se ele não está cumprindo o seu propósito ele pode se tornar um ídolo tem muita gente que viola para a igreja igreja, instituição organização cargos e assim por diante agora homem movimento aí a igreja entra todas as instituições isso é um estudo a igreja entra na sua fase máquina e máquina é o que nós estamos vivendo hoje a igreja já está praticamente em todos os continentes a igreja tem casas publicadoras seis mil colégios na parte educacional hospitais tudo certo sim ou não? tudo certo só que aí Deus usa Ellen White para dizer assim não confie na máquina vou parafrasear um amigo meu que dizia quando o computador dele quebrou quebrou uma vez ele disse maldito homem que confia na máquina a bíblia diz maldito homem que confia no outro homem e esse texto é mal entendido porque o texto está dizendo maldito homem que confia no homem em si mesmo ok? não é no outro homem é o texto está dizendo maldito homem que confia no outro homem maldito homem que confia no homem em si mesmo essa é a exegência do texto agora família homem movimento máquina sabe qual é o próximo passo? monumento muitas empresas morrem muitas instituições entram em falência e você tem um exemplo disso claro a igreja cristã na Europa o que a igreja cristã na Europa hoje hoje é apenas história de museu você tem cristãos de todo lugar mas ali foi um continente todo cristão o charme de visitar de ir para a Europa é visitar as igrejas que viraram museu quando não é museu muitas igrejas estão se tornando igrejas assim templos assim estão se tornando discotecas bares é monumento monumento sabe chega um momento que há uma estagnação e chega lá e aí sim então a partir da parte de máquina e monumento você já encontra o espírito e o perfil de loja do sério sou rico tenho recursos tenho potência tenho capacidade tenho prédios e aí quem se acha ou quem acha que tem muito não sente necessidade do que Deus quer dar o texto aqui que eu quero concluir o espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem às sugestões do espírito santo e a sugestão é pare de acreditar na máquina pare de criar regras inimidoras e cautelosos métricos o fariseu ele era tão cauteloso que ninguém entrava na religião dele o fariseu não queria pregar pra ninguém ele só queria garantir que a religião dele não ia morrer nós não estamos aqui pra garantir que a igreja adventista de White Place não vai morrer nós estamos aqui pra ser usado pelo Espírito Santo pra ver maravilhas de Deus e queridos tudo isso me diz o seguinte que o Espírito Santo ele está tão gentilmente a palavra diz assim todos aqueles que ouvirem as suas sugestões olha como Deus é humilde ele está querendo sugerir olha vai por aqui faz isso aqui e a gente não tem necessidade pra que eu vou fazer uma coisa que eu nem sinto necessidade confiamos infelizmente muito na força do homem e muito pouco no que Deus quer e pode fazer por fim agora sim a pergunta é será que o que a gente está precisando de fato será que a gente precisa de mais recursos tecnológicos mais computadores mais estrutura mais o que a gente está precisando mais espaço nosso prédio nossa nossa própria sede é bom é bom será que a gente precisa de mais pessoas também é bom seria muito bom mais mais 20 30 aqui sim ou não seria bom mas será que é isso que nós estamos precisando mesmo prioritariamente por quê porque se Deus desse hoje 30 pessoas que aparecessem assim olha Deus me revelou aqui que nem a história lá do Cordério Deus me revelou que eu tinha que vir pra cá hoje ainda vi com um pastor magrinho falando aí eu vim Deus me falou aí o camarada converte hoje qual é a nossa disposição coração como a gente iria lidar porque 30 pessoas aqui seria 30 problemas pra gente e se eu não tiver o espírito correto e se eu não tô no projeto de Deus eu posso correr o risco e falar assim senhor o senhor mandou mas isso aqui é problema teu entendeu agora se eu tô com Deus em Deus e ele mandou pra mim uma pessoa ou 30 é problema meu gente Deus ia falar conosco o que que a gente tá precisando seria bom mais recursos humanos seria mas ele quer dar o espírito santo antes seria bom recursos financeiros seriam ele quer dar pra nós mas antes ele quer dar o espírito dele seria bom temos mais material missionário a Nilma essa semana o nosso pg ela me deu um puxão de orelha com muito carinho falou pastor a gente não tem material missionário eu quero alcançar meu patrão americano o meu vizinho hispano o brasileiro que cruzar meu caminho a gente não tem material seria bom ter material seria mas antes disso veio o espírito santo vem o espírito missionário porque se chegar um caminhão de livro aqui e ficar aqui sem o espírito de missão e sem o espírito santo vai ser um caminhão de livro entulhado ali alguém reclamou pastor arruma um lugar arruma um storage aí pra colocar esse negócio amados o que Deus quer nos dar é muito mais do que a gente está pedindo e o fruto do espírito eu quero finalizar pela quinta vez com o verso que diz o seguinte o fruto do espírito quando a gente estiver buscando o batismo do espírito a gente vai viver isso daqui olha que lindo isso daqui o amor de Cristo o amor de nossos irmãos testificará o mundo que estivemos com Jesus e dele aprendemos então a mensagem será se avolumará num alto clamor e a terra inteira será iluminada com a sua glória sabe qual é o fruto porque a gente pede o batismo do espírito santo para que haja o reavivamento da verdadeira piedade do amor verdadeiro uns pelos outros entre nós e com o próximo e quando a gente estiver encharcado do amor de Cristo o mundo vai perceber que a gente caminha com Jesus e então a mensagem será espalhada queria orar com você e te lembrar hoje nós estamos hoje com alguns movimentos eu vou te dar ideia prática existe hoje um movimento muito forte chamado sala 57 quem já ouviu falar da sala 57 é é um culto que acontece de manhã de madrugada lá no Brasil com 10 mil pessoas presenciais pelo Zoom e depois mais 30, 40 mil pessoas acessam todos os dias e é muito interessante eu sempre tenho visto as vezes a gente acompanha algumas vezes a gente acorda de madrugada e acompanha presencialmente mas é um movimento em que as pessoas estão concentradas em aprender amar Cristo e viver em cheio do Espírito e abençoar o próximo muito interessante sala 57 outra coisa que a gente tem está ali está aqui pertinho para a gente se comunicar toda terça-feira a gente tem um movimento pelo Zoom 5 e meia da manhã ao alvorecer com Jesus ao alvorecer com Jesus é o mesmo propósito buscar plenitude do Espírito gente o Espírito Santo está com você amém ele habita na sua vida só que o tanto que a gente está buscando é o tanto que a gente tem para a gente se manter como boas pessoas muitas vezes se eu quero ter força e autoridade para alcançar outros eu vou ter que buscar algo mais a gente tem do Espírito Santo o quanto nós o desejamos então sala 57 toda manhã você pode acessar vai ouvir e tem muita coisa linda ali que vai te estimular uma vida mais profunda o alvorecer com Jesus toda terça de manhã das 5 e meia às 6 aí não tem gravação tem que entrar mesmo 5 e meia para te estimular acordar um dia mais cedo que esforço você está fazendo para aumentar essa conexão e você ser mais usado por Deus eu não estou nem falando de salvação eu e você estamos salvos ok? amém? estou falando de coisas você não tem que fazer para ser salvo não você já está salvo só que quem está salvo está salvando outros e aí a gente precisa crescer nisso e segundo terceiro na realidade sala 57 ao florecer eu gostaria de fazer um apelo e eu tenho feito apelos muitas vezes as pessoas podem pensar se o pastor vem fica no pé e fica falando como eu venho menos vezes aqui para o culto eu estou mais nos encontros de pequeno grupo que você estivesse ligado ao pequeno grupo eu oro a Deus para que a gente tenha pelo menos dois, três pequenos grupos e esse semestre agora depois de setembro nós vamos ter uma semana de oração online falando sobre o Espírito Santo com o pastor convidado e então a gente vai começar uma sequência de três meses estudando sobre o Espírito Santo buscando a plenitude do Espírito Santo gente eu não quero fazer projetos que sejam da minha cabeça e nem trabalhar com a minha força porque isso vai dar até a lei a gente chega corre, corre e morre a gente precisa reclamar por um movimento de Deus em nosso ouvido vamos nessa você crê nisso você crê que Deus pode fazer aquilo que a gente está meio desacreditado e a gente colhendo assim desacreditado parece que não sai do lugar e eu não estou te oferecendo algo humano eu estou eu estou aqui em nome de Deus porque eu não tenho nada humanamente para oferecer ok se você olhar para a referência humana você vai ver um pastor trabalhando muito esforçado está buscando mas não pode ser só eu tem que ser a nossa comunidade queridos eu clamo a Deus que a gente coloque alguns projetos que vão Deus vai revelar para a gente e a gente corra mas a gente vive intensamente isso eu preciso de você com seus olhos brigando com seu coração fervendo por um movimento de Deus queria me ajoelhar com você quem puder se ajoelhar vamos orar juntos pai eterno aqui estamos reconhecendo quantos somos pecadores miseráveis orgulhosos insensíveis a tua voz e o senhor me inspirou o senhor trouxe essa mensagem para mim e eu espero que com a tua graça com a ação do teu espírito cada um com humildade assimilhe a mensagem de hoje e a tua palavra diz que o senhor disciplina repreende aqueles que o senhor ama e se talvez essa mensagem ela tenha a ideia de algo que seja duro que seja um puxão de orelha que o senhor tire essa ideia porque o grande objetivo é que a gente esteja hoje tão tão sincronizado tão perto de ti assumindo a nossa identidade de filhos de parte do senhor de corpo de Cristo de povo de Deus que a gente não viva mais essa crise de identidade senhor porque muitas vezes há os recursos mas é como o Lodiceia nem cura e nem mata sede então nós queremos cumprir a parte que o senhor confiou para nós nós queremos estar preparados para receber bênçãos maiores milagres conversões curas curas emocionais curas espirituais senhor cada um aqui tem uma história contigo mas eu creio que está na hora da gente escrever um novo capítulo a gente não quer apagar a história do passado a gente quer hoje pedir que o senhor nos ajude a escrever uma nova fase mas isso depende de cada indivíduo cada indivíduo levar a sério o que está sendo falado são muitos recados do senhor pai são muitas mensagens e laodiceia ouve mas não entende vê mas não enxerga e eu te suplico aqui ó Deus batismo o teu santo espírito sobre essa igreja mergulhe a gente numa experiência diferente contigo a gente muitas vezes está mergulhado na correria do mundo nos livra ó Deus de nós mesmos enche nosso coração de paz de alegria nos servir coloca em nós a necessidade de ti necessidade de acordar mais cedo necessidade de orar mais de meditar na pessoa de Cristo necessidade de pedir o Espírito Santo cria em nós essa necessidade e pedimos que não seja pela dor mas pelo amor de Cristo nos dá uma boa tarde abençoa nosso momento de confraternização e eu te louvo ó Deus pela tua palavra pela tua igreja aqui pelos amigos e família que somos que o Senhor possa nos abençoar para que a gente seja bênção como nunca antes em nome de Jesus Amém Amém